Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de um certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando 16 reais a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de 40 reais. De lucro, tá? E aí ele explica o que é lucro, claro, né? É a diferença entre o valor de venda e a de compra, tá? Com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro de 20% maior do que obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser de conta. Então, eu tenho que descobrir qual é o novo valor do picolé nesse segundo dia de evento aí que essa pessoa vai vender os picolés, tá? Bem, então primeiro vamos descobrir quanto que vai ser esse lucro dela aí, tá? Então, no primeiro dia, ela teve 40 reais de lucro, tá? No segundo dia, ela quer ter um lucro maior de 20%. Então, eu tenho que descobrir quanto que é 20% de 40. Eu descobri aí qual que vai ser esse aumento de lucro. E 20% de 40, né? Tem até aquele macetinho, né? Corta o zero aqui, o zero aqui, e faz o 2 vezes 4. E 2 vezes 4 é 8. Então, teve um 8, 8 reais aí de aumento. Ou seja, o lucro que ela quer ter... Vou botar novo lucro, tá? Que é o do segundo dia. Então, esse novo lucro que ela quer ter é do 40 que ela teve no primeiro dia, mais dos 20%, que seria 8. Ou seja, 48. Então, ela quer ter aí 48 de lucro, tá? Então, agora vamos ver... Tá, fácil que eu saio da tela. Quanto que ela vai gastar pra comprar todos esses picolés, tá? Vamos lá. Então, ela vai comprar 4 caixas de picolés, tá? Isso, cada caixa é 16. Então, ela vai gastar 16 vezes 4. Vou botar aqui gastos, tá? Pra gente não confundir. Então, os gastos... Serão aí de 16 reais por caixa vezes 4 caixas, que vai dar 24, 64. Então, esse aqui é o gasto que ela tem comprando os picolés, certo? Se ela vai gastar 64, mas ela quer ter um lucro de 48, então ela vai ter que arrecadar... Deixa eu fazer de outra cor agora. Com as vendas. Quanto ela gastou, né? Se ela comprou por 64 e vendeu por 64, ela ficou no 0 a 0, né? Só que ela não quer ficar no 0 a 0. Ela quer ter um lucro de 48 reais. Então, ela tem que arrecadar com as vendas 64, pra pagar o que gastou, mais 48, que aí ela vai ter 48 reais de lucro, tá? Então, aí se eu somar isso daqui, vai dar 100, 112. Então, ela tem que arrecadar em venda 112 reais com todos os picolés, tá? E agora, pra eu saber o valor de cada picolé, é só eu pegar esse 112 e dividir por quantos picolés são, que aí eu vou saber o preço unitário de cada um dos picolés. E quantos são? São 20 picolés por caixa. Como são 4 caixas, 80 picolés. Tá? Então, são 80 picolés. Não precisa nem fazer a conta, né? De cabeça vai. Ao total. Então, o valor unitário do picolé vai ser aí o dinheiro todo que ela tem que arrecadar, que é 112, e dividir pela quantidade de picolés, que é 80. E aí, isso vai dar 1,40. E 1,40 é letra C de Cláudio aí de novo, ó. C de Cláudio. C de Cláudio aí de novo, ó. C de Cláudio aí de novo, ó. C de Cláudio aí de novo, ó. E aí, o valor unitário do, ó. E aí, o valor unitário do, ó.